Pode esquecer o SLP como você conheceu no passado, aquela moeda altamente inflacionária que perdia valor todo dia. Algo há muito tempo aguardado no Axie Infinity para o SLP foi, enfim, implementado. Uma nova política monetária para o token mais farmado do jogo. Isso é uma parada histórica aqui. A SkyMaves anunciou ontem a criação de um fundo de estabilidade para o SLP e se comprometeu com uma oferta deflacionária do SLP ajustada em 2% ao ano, inclusive recomprando o SLP se for necessário. Repetindo, pessoal, o SLP, a partir de agora, é uma cripto com 2% de deflação configurada por ano. Outra mudança é que até então a emissão do SLP era descontrolada e a oferta dele era potencialmente infinita. Não existia uma regra de quanto o SLP podia existir. Agora tem. O número máximo de SLP agora passa a ser de 44 bilhões de tokens. Um número bem próximo do que a gente chegou no auge da inflação do SLP. Hoje a gente tem aí na casa de 41 bilhões e, por enquanto, a gente está diminuindo ainda mais esse número. Lembrando que, e isso é importante, essa nova regra não está no contrato inteligente do SLP. Se a gente fosse mudar as regras do SLP lá no código dele, teriam que lançar outro token, fazer todo mundo migrar para o novo token. Isso daria um trabalho imenso para todo mundo, beleza? Essas novas regras são um contrato social do SLP, um compromisso que a SkyMaves firmou de fazer essas novas regras acontecerem. Parecido com o que a Binance faz com o BNB. O BNB também não tem essa oferta máxima, mas eles controlam mais ou menos o fluxo. Tem outra regra ainda. A primeira regra é essa, de que o SLP nunca vai passar de 44 bilhões. É importante deixar claro que esse é um contrato social, eles limitam esse número dos 44 bilhões de boca. Afinal, não dá para mudar o contrato inteligente. Então, teriam que criar um token novo e blá blá blá. Então, provavelmente, no CoinMarketCap, no CoinGecko, isso não vai aparecer lá, beleza? Se for procurar como limite máximo de 44 bilhões, isso não vai aparecer lá, provavelmente. É algo que eles comprometeram a fazer de boca, beleza? A segunda regra é que o SLP agora passa, para sempre, a ser deflacionário. Como é que isso vai acontecer? Foi criado um fundo de instabilidade para o SLP, né? Eles colocaram lá, ali dentro, 60 mil dólares para começar. Aí, ao final de cada mês, eles vão avaliar a situação do SLP, eles vão decidir se eles precisam vender, se eles precisam segurar, ou se eles precisam recomprar o SLP para essa deflação seguir nessa meta de 2% ao ano. Isso, no primeiro momento, é bem interessante, né? Se a gente for comparar com o real brasileiro, por exemplo, a cada ano que passa, ele perde valor, né? O real, ele vai perdendo valor com o ano, com a inflação, porque novos reais são criados, né? Existe essa taxa de inflação para o real. Ano passado, por exemplo, a gente teve alguma coisa aí entre 4,5% a 5% de inflação aqui no Brasil. O que eles vão fazer com o SLP agora é fixar essa taxa de 2% de deflação ao ano. Dessa forma, rodar o SLP se torna algo atrativo com o tempo, né? Então, agora vamos pensar nessa taxa de 2% aí, porque ela parece muito boa no primeiro momento, mas se a gente for analisar, em 2023, o SLP terminou o ano com 2,8% de deflação. Então, eu posso mostrar aqui o gráfico para vocês. No Axitec, vocês vão ver que muito mais SLP foi queimado do que gerado, né? Então, ano passado, se queimou muito o SLP, rapaziada. Para pensar que o Axi conseguiu queimar esse tanto de SLP num mercado em baixa, é muito maneiro. Mas a ideia também é controlar isso para que ele não queime muito rápido e muito de repente, né? Que aí dispara os preços de novo e cria uma bolha no Axi que nem a gente viu em 2021. É importante a gente pensar que ano passado a gente queimou quase 3% de SLP durante um bear market, de forma orgânica, com pouca gente jogando, e ainda por cima, sem contar a queima de Axis, que chegou agora em dezembro com a evolução das partes, né? Que é uma novidade que contribui aí com força para essa deflação da economia do Axi, do ecossistema em geral. Então, esse ecossistema do Axi agora começou a diminuir muito a oferta de SLP e de Axis muito rápido, né? Isso também vai ficar mais controlado. Essa queima muito rápida também vai ficar mais controlada. Então, deixa eu te explicar como é que funciona esse tal de fundo de estabilidade, né? Como o próprio nome já diz, a ideia é tornar o SLP um token mais estável. 20% do SLP que for queimado, com o Bridge ou com o Craft, por exemplo, ele vai para dentro desse fundo de estabilidade a partir de agora, e lá também tem aqueles 60 mil dólares separados no SDC que eu comentei com vocês. Então, se acontecer de novo, como em 2023, que a gente teve uma deflação de 2,8%, esse fundo vai ser acionado e ele vai usar esses SLPs e reinjetar eles no mercado. Então, ele vai acumulando os SLPs, 20% do SLP queimado ele vai acumulando. Se começar a queimar SLP rápido demais, eles vão reinjetar esse SLP no mercado, né? Eles vão propositalmente jogar mais SLP no mercado para não deixar queimar tão rápido. Por outro lado, se a gente criar mais SLP para a gente queimar, né? Ou seja, se o SLP inflacionar, como aconteceu em 2021 e 2022, esse fundo vai gastar os dólares e eles vão comprar o SLP e a ideia é não deixar o token inflacionar mais, beleza? Só se o SLP tiver deflacionário, entre 0% e 2% que eles não vão intervir. Então, se o SLP tiver inflacionário, eles compram o SLP de novo mercado e se ele tiver muito deflacionário, eles injetam mais SLP. A ideia é que o SLP esteja sempre queimando aí entre 0% e 2% de toda a sua oferta, todo mês ou todo ano, beleza? Nem mais que isso, senão o token vai para a lua e a gente gera outra bolha, que nem aquela do ano passado, aliás, de 2021. E nem menos que isso, para o valor não despencar também. Trazendo assim, como a gente falou, estabilidade para o SLP, né? Menor volatilidade para o token. Esse fundo de 60 mil dólares, eles têm combustível para contribuir com a estabilidade do SLP por um ano. Isso porque eles vão comprar ou vender SLP em até 5 mil dólares por mês. Então, é um controle bem sensível, tá, rapaziada, que eles vão fazer. 5 mil dólares por mês é pouca coisa. Então, se sobrou muito SLP, eles compram até 5 mil dólares e tiram do mercado. Faltou muito SLP, eles vendem até 5 mil dólares de SLP e reinjetam no mercado. Em resumo, meus amigos, com essa política, eles dificultam que o SLP pumpe muito forte ou que o preço caia super forte. É justamente isso que significa estabilidade, né? Diminuir a volatilidade do token. Eu acho que eles podem estar visualizando uma entrada grande de jogadores agora em 2024 ou 2025, para implementar isso agora, né, e aí eles querem evitar que a SLP vá para a lua do nada, aí trazendo mais pessoas, criando aquele fomo, criando uma nova bolha, que nem a gente teve no passado. Na prática, pessoal, esses 5 mil dólares por mês têm pouco impacto na economia. Então, eu imagino que a gente continue queimando forte o SLP com um pouco mais de dificuldade. Vale lembrar que o SLP sobrando é bom, tá? A ideia do SLP é ser um token barato, porque as pessoas precisam ter acesso a ele para brindar, para criar itens e tudo mais que o SLP faz. Vale lembrar também que, inclusive, a gente já queimou muito o SLP justamente porque ele está barato. Se o SLP não estivesse barato, se o SLP estivesse valendo muito, as pessoas iam vender ele ao invés de usar e essa não é a ideia. Essa deflação de 2% do SLP deve sim fazer o token lentamente subindo de preço até ele chegar num ponto de equilíbrio onde as pessoas querem igualmente vender e igualmente usar ele, né? E aí, como a SLP vem sendo muito queimada, na prática também eles vão acabar freando a subida dos preços aqui e eu particularmente adoraria ver o preço da SLP um pouco mais alto, não muito mais alto, mas um pouco mais alto. Isso ia atrair mais players, ia atrair mais breeders, ia ter uma economia mais aquecida aí para o jogo, mas eu entendo também o medo deles do preço enlouquecer e aí, enfim, a galera no fomo, vem crescendo o olho e aí, de novo, ter gente quebrando a cara e se frustrando com o jogo. Agora, me fala aí se você é a favor dessa questão de manipulação econômica ou você é daquele time que não é economia, tem que rodar livre e ser selvagem do jeito que ela quiser. Porque tem muita gente que acha que tudo que é controle dentro do sistema financeiro é negativo. Eu não sou dessa filosofia, eu acho que políticas monetárias são importantes. Vamos ver como é que vai ser essa daí, como é que ela vai funcionar. Então, comenta aí a sua opinião para a gente discutir isso e tamo junto. Valeu!